Como ocorre em todo ano de eleição, muitas dúvidas surgem sobre o que pode e o que não pode ser divulgado nesse período. A legislação eleitoral muda cada processo e aí não é só o cidadão comum que fica confuso. Por isso, quem trabalha na linha de frente da notícia precisa estar com tudo muito claro para levar a melhor informação ao público. No Rio de Janeiro, mais de 70 jornalistas tiveram um encontro com procuradores regionais da República e magistrados do TRE. E esse bate-papo aconteceu também em outras partes do país. O que conta de verdade é o voto que cada brasileiro deposita na urna. Mas até apertar o botão que confirma tanta informação sobre os candidatos passa pelos olhos e ouvidos do eleitor, que é de deixar a cabeça de qualquer um zonza. No caso do leitor, a gente tem que checar sempre a fonte de onde está vindo aquela notícia. E tem algumas características também do fake news, aquela coisa alarmante, aquele tom de fim do mundo, que o fake news sempre tem. Pois é, ao contrário do que parece, fake news é um termo usado na imprensa há mais de 100 anos. Mas a fama veio somente há dois, após as eleições presidenciais norte-americanas em novembro de 2016. E no Brasil, o combate às notícias falsas que repercutem com facilidade nas redes sociais é também a nova preocupação de profissionais e instituições que vão estar envolvidos no processo eleitoral deste ano. Em relação a fake news, eu entendo que nós estamos num laboratório. As eleições de 2018 serão uma espécie de experimento para o enfrentamento disso pelo Ministério Público Eleitoral, mais especificamente pelos procuradores regionais e eleitorais, e que desaguarão nos tribunais regionais e eleitorais. Hoje tem técnica para produzir o fake news, técnicas profissionais de jornalismo. Então o desafio é realmente muito grande. Sem o apoio da imprensa, é muito difícil controlar. Mas este é apenas um dos assuntos do workshop oferecido pelo Ministério Público Federal e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro às jornalistas que vão cobrir as eleições de 2018 aqui no Estado. Que a imprensa leve as pessoas ao potencial de mudança que elas têm. Levem a responsabilidade do voto, levem a consciência do voto, levem a carga do espírito público que elas doam quando votam. Então, a intenção do MPF de levar ao conhecimento do público essas informações importantes, essas decisões da Justiça Eleitoral, também acontece em outros estados. Nós vamos agora para Sergipe falar com a repórter Lícia Moura, que participa do encontro com jornalistas lá na capital, Aracaju. Lícia, como é que está aí? Pois é, Janaína, aqui em Aracaju também acontece esse bate-papo. Sabemos que os jornalistas são importantes na hora de esclarecer a população sobre as eleições. Eu vim aqui às ruas para ouvir o que as pessoas querem saber antes de votar. Eu quero saber se eu posso compartilhar nas redes sociais a foto do meu candidato, o santinho do meu candidato. Gostaria de saber se eu posso plotar meu carro com o enunciado, com o número do candidato que eu pretendo votar. Eu posso utilizar o adesivo do candidato que eu vou votar no meu carro? Para esclarecer essas e outras dúvidas, o Ministério Público Eleitoral em Sergipe reuniu profissionais da comunicação. Quanto mais eles souberem sobre o processo eleitoral, melhor poderão informar a população. O papel do jornalista é muito importante para que essas informações também cheguem ao eleitor de forma clara, sem parcialismo, sem deturpações, que o jornalista exclua da sua vontade política na hora de passar informação, mesmo que ele tenha preferência para um determinado candidato, mas ele tem que ser livre, isento na hora de informar. No encontro realizado na sede do MPF em Sergipe, foram apresentadas questões como dados de pesquisas, que só poderão ser divulgados se possuírem registro na Justiça Eleitoral. Do contrário, o veículo de comunicação pode receber multa. A plotagem nos carros será proibida e os adesivos só serão permitidos com tamanho de até meio metro quadrado. Foi consenso a importância de aproximar a imprensa do Ministério Público Eleitoral. Vai nos balizar para o período das eleições, afinal, quem vai lidar com a informação, quem vai levar a informação ao público, também tem que ter a responsabilidade de informar corretamente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti